Bom pessoal, bem vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos trazer aqui mais uma notícia de A Fazenda Já se inscreve no canal aí, deixa aquele gostei no comecinho do vídeo E ativa o sininho de notificações que aqui você vai ficar por dentro de tudo Você não vai perder uma notícia de A Fazenda Então, a festa de ontem, dia 2 de novembro, pegou fogo, gente O Felipe Sertanejo afirmou que Nádia tentou dar em cima dele E disse que estava revoltado com isso Vamos lá entender o que foi que aconteceu Após Nádia ficar bêbada durante a festa desta sexta-feira 2 E ser amparada até a sede por João Zoli Sertanejo acusou a peoa de tentar flertar com ele E sugeriu um encontro romântico fora do reality A transmissão de 24 horas não mostrou a conversa citada por Sertanejo Exibido apenas um papo entre os dois No qual Nádia afirmou que sempre gostou muito do peão E que nunca o viu como inimigo Quando Nádia saiu da festa Sertanejo sentou ao lado de Léo e Luane E conversou com o peão sobre o ocorrido Ela virou e disse que quando a gente sair daqui Vamos se encontrar Eu disse que queria muito todo mundo unido Mas ela disse que era só eu e ela Daí falei que não vou me encontrar com ninguém sozinho, né? Léo se surpreendeu com a alegação e respondeu Papo reto Não foi maneira de falar Sério Sertanejo rebateu Juro por Deus, não vou mentir Tá todo mundo me olhando Evandro tentou desviar o assunto E comentou que Nádia estava muito bêbada Ela nem vai lembrar Tá todo mundo carente e bêbado Nossa, eu tô revoltado Respondeu Sertanejo Então pessoal, quero que vocês comentem abaixo Aqui no vídeo Nos comentários O que foi que vocês acharam disso Tanto da atitude do Sertanejo De não querer Quanto da Nádia De ir atrás do Sertanejo Depois de tudo E sendo casada, né? Conde Black Então deixa aqui nos comentários abaixo Deixa que ele não se esqueça De deixar o gostei Que eu pedi no comecinho do vídeo Então é isso aí Valeu